Fala galera, beleza? Chegando aqui para mais um vídeo desbloqueio de conta Google, esse aqui é o A31, certo pessoal? Recentemente eu trouxe outro método, mesmo o A31, porém outro método, que é o método pelo computador. Inclusive vou estar deixando na descrição outro método aí, caso você não consiga esse, eu acredito que você vai conseguir. Caso não consiga esse, tenta o outro da descrição aí, que um dos dois você vai conseguir com certeza, beleza? Esse método aqui funciona para outros aparelhos, como A30, A30S, A20, A10, S10, S20, S22, enfim galera. A10, A20, A30, A50, A70, quase todos os aparelhos funcionam, beleza? Esse método aqui é sem computador, sem conta da Samsung e vamos precisar de uma conta no Allianz Shield, beleza? Na descrição aí tem, pausa o vídeo aqui, vai lá, cria a conta no Allianz Shield, anota o login direitinho, que a gente vai precisar dessa conta do Allianz Shield mais para frente, beleza? E é o seguinte galera, a gente vai começar nessa parte aqui, formatem o aparelho e conecta no Wi-Fi, beleza? Pode ser a rede do chip também, não tem problema, mas a gente tem que estar conectado a uma rede. Nessa tela aqui a gente vai pressionar o volume para cima e botão Power, como se fosse tirar um print. Clica em usar, beleza? Novamente aqui, volume para cima e botão Power. Ativamos o TalkBack. Nessa tela aqui a gente vai fazer, deixa eu abaixar o volume. Nessa tela aqui a gente vai fazer um L galera, faz um L ao contrário, beleza? Clica em permitir, dá dois toques, dois toques. A gente vai clicar em usar comando, quando a gente dá dois cliques em usar comando, a gente vai falar Google Assistente, beleza? Dá dois cliques, Google Assistente. Beleza, clica aqui nesse tecladozinho, dá dois toques, agora pausa o TalkBack, volume para cima e botão Power, beleza? Aqui a gente vai pesquisar para o YouTube. Dá um clique aqui, vamos entrar no YouTube. Galera, o meu ele vai direto para o Google Assistente, se o senhor for para o Bixby, não tem problema. Só que você vai colocar sua conta no Bixby, beleza? Sua conta Samsung no Bixby. No Bixby, aí você avança, avança e logo mais você vai abrir o comando e aí você pesquisa o YouTube. E entra aqui para o YouTube e a gente continua. Vamos nesse bonequinho aqui em cima, termos de serviço, beleza? Aqui a gente vai em Aceita e Continua, não. Vamos lá, galera. A gente não consegue pesquisar aqui, então a gente vem nesses três pontinhos. Três pontinhos, abrir NULL. E aí sim a gente consegue pesquisar, consegue buscar por Emerson FRP e Tuso, beleza? Já apareceu aqui para mim. Clica aqui em entrar, estou vendo ali que o YouTube me sugeriu em Emerson FRP e Tuso, um i bem na frente do Tuso. Está mais tranquilo. Bom, galera, a gente vai vir aqui e a gente vai... Galera, para quem já faz o desbloqueio de conta Google com frequência, tem todos os arquivos necessários aqui, beleza? E só vir e baixar, não tem erro. No nosso caso aqui, a gente vai precisar do Alliance Shield, esse aplicativo aqui que é um escudozinho, apareceu propaganda, fecha. Clicamos aqui no escudozinho, ele vai baixar e instalar, beleza? Não precisa logar com conta da Samsung. Galera, quem puder, caso dê certo, se inscreve porque vai me ajudar muito, certo? É uma ajuda muito bem-vinda quem puder se inscrever e comentar, certo? Espero muito que vocês estejam desbloqueando o aparelho de vocês aqui com a minha ajuda. Espero que no final desse vídeo você termine com o seu aparelho desbloqueado. Vamos dar um próximo aqui. Próximo, próximo, próximo. E entendi. Vou colocar a minha conta do Alliance Shield, beleza? Enquanto você coloca a de vocês aí. Agora eu vou pôr minha senha, calma aí. Eu acho que eu acertei, então vamos lá. Próximo, ativa isso aqui, ativa. Dá um próximo. Ativa o QNOX, beleza? Galera, se o seu não ativar o QNOX, tenta o método da descrição, beleza? Continuar. Se o seu não ativar o QNOX, beleza? Galera, às vezes essa bolinha não para de girar, mas se apareceu aquele nomezinho lá que foi validado com sucesso, você pode dar um próximo, beleza? E termina. A gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai acender verdinho os dois. Caso não aceda os verdinhos, você pode vir aqui em configurações. E aqui embaixo tem, ó. O admin e o QNOX, é só você ativar por aqui, beleza? Então é isso. QNOX é aberto. A gente vai, ó. Acendeu ali, tudo certo. Vamos aguardar, beleza? App Manage ou Gerenciador de. Pode ser que você esteja em português, então é Gerenciador. Enfim, aquela primeira opção. Aqui a gente vai pesquisar por Play Service. Play Service. Play Service. Esse aqui, ó. Esse primeiro. Vocês vão em Actions. Actions ou Ação, se tiver em português. Prevent. Esse primeiro. Beleza? Já apareceu aqui embaixo. Força Stop. Força Parada. O IP Data App. Eu limpar dados do aplicativo. Dá um OK. Volta. Não, ele vai reiniciar. O aplicativo vai dar um reboot. A gente vai abrir aqui, ó. Pesquisar novamente. E aqui a gente vai pesquisar por Setup. Errei ali. Setup. Vocês vão entrar nesse primeiro aqui, ó. Nesse primeiro não. Nesse terceiro. Que é o... Esse branquinho aqui. Ações. Força Parada. Limpar dados do aplicativo. Dá um OK. Esse aqui agora, ele já está em português. Volta um pouquinho aqui. Você vai no primeiro agora, galera. Primeiro. Beleza? Agora a gente vem em Ação. É o último. Beleza? Força Parada. Limpar dados do aplicativo. Dá um OK. Vamos em Atividades. Entra no primeiro. Entra em Abrir. E já está desbloqueado seu telefone. Bom, galera. É basicamente isso. Agora a gente vai lá em Configurações de Redefinir Padrão de Fábrica. Valeu? Vamos dar um OK. O próximo. Avançar. Enfim. Ignorem tudo aqui. Essas partes aqui. Pular. Beleza, galera. Espero muito ter ajudado vocês. Se vocês quiserem me ajudar, é se inscrevendo e comentando. Beleza? Deixando um like. Não custa nada, mas... Eu não gosto de deixar Pix na descrição, doação, eu não gosto. Mas quem puder se inscrever e comentar, é uma ajuda muito bem-vinda. Lembre-me mais tarde. Galera, é basicamente isso. Já está desbloqueado. Aguarda agora a sua linha e inicia aqui. Deixa o vídeo tocar até o finalzinho. Esses últimos segundos é importante. Quando você termina de configurar o seu aparelho, deixa o vídeo tocar. Beleza? A dica agora é o seguinte. Vem em configurações. Você precisa fazer isso, certo? Então, vai para focar. Gerenciamento geral. Restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Redefinir. Apagar tudo, pessoal. Ele vai voltar agora e não vai mais pedir conta Google. Beleza? Pode ficar tranquilo. Não precisa mais nem conectar em rede, nem nada. Ele vai pular aquelas etapas iniciais, não vai mais pedir conta Google. Tamo junto. Guado vocês. Até uma próxima, caso eu preciso, hein? Tchau, tchau.